Música Será que a gente já começou? Pode começar, Patrícia. Sim, já começou. Ah, tá bom. Obrigada. Gente, boa noite a todos e a todas. Feliz por a gente estar aqui novamente com o projeto Um Novo Olhar, que é desenvolvido pela Escola de Música da UFRJ, junto com a FUNARTE, a Fundação Nacional das Artes. Hoje nós vamos ter aqui uma live, uma roda de conversa sobre cultura surda e que o nosso colega, Bruno Abraão, da UFRJ, nosso parceiro no projeto, né? Fez aí um... Convidou uns parceiros, uns convidados também, uns amigos, para discutir a cultura surda. Então, a gente deseja aí uma boa conversa. Pedimos desculpas aqui pelo nosso atraso, porque a gente teve alguns problemas técnicos. Então, queria agradecer ao Bruno, ao Cláudio Mourão, da URGS, né? Que também já esteve com a gente lá no ENAC, em Porto Alegre, parceiro do Eduardo Cardoso, a Roberta Saavedra e o Wesley Rocha, que vão estar aqui conversando com a gente e trocando aí, e nos ensinando também a compreender melhor o que é a cultura surda e essa questão da comunidade surda e tudo que envolve a cultura surda. Um abraço, uma boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando dessa live, cuja temática de extrema importância. A gente vai estar abordando sobre a cultura surda e agora eu quero estar agradecendo aí à Patrícia, à Lanusa, as duas pessoas que estão responsáveis na organização deste evento. Eu convidei também a professora Daniele, Daniele Mendes, que é professora de literatura pela UFRJ. E eu vou me apresentar aqui, eu sou o Bruno Abraão, esse é meu sinal, é o Níngua de Sinais. E Daniele e eu, a gente trabalha em conjunto no Departamento de Letras Livres e daqui a pouco ela vai estar junto conosco para estar apresentando a live sobre cultura surda. Por favor, Daniele, venha para compor a mesa, compor a plataforma. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao Bruno por esse convite. E eu vejo que é muito importante a gente estar debatendo sobre esse tema, essa temática de extrema importância que é a cultura surda. E eu quero agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade. Agradeço a presença de todos os professores, agradeço a Patrícia pelo convite. Como é uma live sobre cultura surda, nós colocamos a importância de que fosse uma live na qual os convidados fossem pessoas surdas que têm uma relevância na pesquisa. Então, hoje vai se falar sobre literatura, sobre mídia, e vai ser uma conversa importante não só para a comunidade surda, como para todas as pessoas que se interessam por arte e por boa arte, como é a produzida pelos surdos na contemporaneidade brasileira. Obrigada. 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 O Cláudio está perguntando se é ele que inicia. Não era o Bruno que iria retornar à mesa? Sim, tudo bem. É um prazer estar aqui. Vou estar convidando o professor Cláudio Mourão. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que fica no Rio Grande do Sul, e ele é doutorado em educação com foco em cultura, com diversos aspectos. Um deles é a literatura, no qual ele trabalha com poesia, contação de histórias e diversos gêneros de produção cultural, trabalhando com a temática da cultura surda, a identidade, e faz um trabalho de bastante relevância. atualmente ele trabalha no Departamento de Letras Libras, e ele tem um enfoque na pesquisa mais voltado para a área da literatura. A área essa de tamanha importância, que é a força motriz para a cultura surda, onde a gente tem a possibilidade de fazer os registros e apresentar posteriormente em trabalhos, em palestras. Eu vou dar 12 a 15 minutos para você estar se apresentando. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e receber esse convite. Esse projeto elaborado pela Funarte é um projeto maravilhoso e é um prazer. Muito obrigado, Bruno. Deve ser apresentado aí o meu currículo. E eu vou fazer uma breve apresentação, uma apresentação bem simples, cujo tema que a gente vai abordar aqui é um tema bastante complexo, mas para uma live não daria tempo. Primeiramente, todos nós sabemos que a Libras Libras não é uma língua universal. Ela tem a sua característica. A Libras é uma língua. E a Libras não é uma linguagem e nem é universal. E eu estou muito feliz aqui por estar participando... Eu participei de congressos que tratavam a temática do linguismo, né? E tiveram uma boa quantidade de surdos que tiveram várias línguas de sinais, não só a Libras, mas a língua de sinais de diversos lugares do mundo, inclusive sinais internacionais. A língua de sinais americana também se fez presente nesse congresso. E a gente só está começando nessas pesquisas. E é isso. Eu agradeço imensamente ao intérprete. E se porventura o intérprete não entender alguma coisa, a gente pode sinalizar. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Então, a Libras é oriunda de um povo. É oriunda de povos que constroem a sua própria cultura, a sua própria identidade. Mas a literatura surda, por exemplo, ela também precisa ser trabalhada porque a Libras é uma língua. Logo, a gente precisa ter produções literárias referentes a esse povo, a essa comunidade, a essa cultura. E a literatura está sempre infínseca a essas questões. E há muito tempo atrás não havia registros das literaturas porque as histórias e os costumes eram passados por meio da oralidade, era uma espécie de oralitura. Então, nós sabemos que isso faz parte das tradições de povos, por exemplo, povos africanos, enfim, povos bastante antigos que na época não tinham um bom recurso para fazer esses registros literários. E com o tempo, dependendo de cada geração, iniciou-se aí o processo de registro. e no tocante da comunidade surda, por meio da tecnologia de vídeos, permitiu a gente gravar as nossas produções literárias. Agora eu vou passar um slide aqui para vocês poderem acompanhar. Então, como vocês estão vendo no slide, existem tópicos, características que compõem a literatura surda. Pode fechar o slide, por favor, e colocar em tela cheia. Então, muito obrigado. Como vocês perceberam no slide, como que se dá a questão da literatura surda? Como que ocorre esse processo? A literatura é oriunda de uma comunidade, de uma cultura, que faz a questão dos estudos surdos, onde a língua de sinais é muito relacionada à literatura surda. É impossível a gente decompor tanto a literatura quanto a língua. É impossível, porque trata-se de um processo. Traga-se de um processo de... É como se fosse você preparar uma vitamina. Entende? Você precisa pegar ali a fruta, comparando ali você colocando um liquidificador. A mesma coisa são os estudos culturais, os estudos tocando da literatura. E a língua de sinais também está incluída nesse pacote. Onde a gente vai organizando toda a questão dos estudos para posteriormente a gente poder tomar fruto disso. A gente conseguir aprimorar essas questões da literatura surda. para a gente conseguir... Fugiu a palavra. Então, todo esse processo de internalização da literatura surda, isso é um processo de uma construção. Isso é a construção da literatura surda. Existe uma expressão chamada... Literatura surda é a minha vida. A literatura surda é o meu ar, que eu respiro. É o ar que eu respiro. Essa é a expressão. Então, essa expressão está carregada metaforicamente. é que se não houver literatura surda, logo as histórias dessa comunidade se extinguem. O próximo slide, por favor, que a gente vai estar abordando. Pode fechar, por favor. Obrigado. O autor dessa citação que eu mencionei, ele fala acerca das experiências que os antepassados passaram para os seus antepassados, foram passando o conhecimento de geração em geração, mas isso não é, por exemplo, uma simples experiência por meio de informação. Não. É uma experiência... Não foi dada a partir de um evento, de uma palestra ou de conhecimento adquirido por meio de jornais. O autor, ele fala da experiência acerca de um processo longo, um processo demorado, onde ele precisa observar e adquirir todas essas nuances da literatura para que eles possam se sentir tocados pela essa experiência. A mesma coisa ocorre com a comunidade surda. Isso foi todo um processo, até os dias atuais, foi um constante processo para a gente construir a questão da literatura surda. e esse processo de experiência literária houve uma necessidade de registro, semelhante aos ouvintes que têm essa facilidade de registrar as suas questões na literatura. são estudos bastante ricos, são enciclopledias, contos, histórias, que marcaram toda uma geração ouvinte. Mas e a produção da comunidade surda? Como que se dá o registro, por exemplo? Pode passar o próximo slide, por favor? Pode passar o slide, por favor? Pode passar o slide, por favor? Ok, pode fechar. Como vocês viram aí, isso faz parte do meu projeto A Arte de Sinalizar. O sinal é esse. A Arte de Sinalizar. A Arte de Sinalizar. O sinal é esse aqui. É um projeto que eu desenvolvi na URDS, cujo objetivo é estimular encontros da comunidade surda para que a gente possa produzir diversas maneiras, diversas formas literárias a fim que possamos registrar o nosso trabalho, a nossa pesquisa literária. Por exemplo, como vocês vão ver um exemplo no próximo slide aí, por favor. Coloquem aí na tela. Pode fechar, por favor? Então, vocês perceberam no slide as inúmeras edições de eventos que a gente vem produzindo, como saraus, pontos de cultura com o objetivo para a gente estar trocando experiências nessa área literária em diversos lugares do Brasil, como Santa Catarina, Florianópolis, em diversos lugares do sul do país. E próximo slide, por favor, que eu vou pedir para que vocês subam aí no próximo slide. Pode fechar, por favor. Então, esses slides, como vocês podem ver, são a foto dos nossos encontros de saraus, de poesia, que ocorreram em Porto Alegre. E, no caso, esses eventos ocorreram em espaços como bares, não foi em lugar fechado. Onde a gente pagava a entrada e se apresentava ali, fazíamos performances artísticas e promovíamos um encontro de maioria surda com mais de 300 pessoas, lotamos a capacidade de estabelecimento onde todos tiveram a oportunidade de apresentar ali as suas performances artísticas por meio de alímeros sinais, sem a presença de intérprete. No entanto, a gente não teria como... A gente pôde gravar com o objetivo de a gente conseguir fazer um registro específico, por exemplo, contos de história, stand-up, comedy, vídeos ali com um tempo de cinco minutos cada com o objetivo de registrar a nossa produção artística. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então... Pode fechar, por favor. Vocês veem... Obrigado. Não era para ter fechado. Coloca lá de novo. um pouco. É isso. Vocês podem subir um pouco a tela? Vocês podem subir um pouco o slide? Isso, isso mesmo. Correto, correto. Isso, isso mesmo. Como vocês podem ver, aí está o nosso endereço eletrônico do canal no YouTube, onde a gente tem a nossa produção, temos... Pode fechar, por favor. Pode fechar o slide. Então, a gente tem aí cerca de três artistas que são de Porto Alegre. São de Porto Alegre. E agora a gente está com uma edição de um sarau em Florianópolis. Foi no ano de 2019, a gente fez a última edição e foi uma... foi um quantitativo de 500 pessoas surdas que puderam se apresentar, fazer suas performances artísticas em língua de sinais. Agora a gente conseguiu reunir essas performances mais ou menos 1720 produções audiovisuais e disponibilizamos isso num canal no YouTube, o canal se chama Arte de Sinalizar, que contribui muito, de maneira muito rica, para a cultura surda. A gente precisa estar sempre chamando também pessoas ouvintes que tenham interesse em participar. da literatura surda. Então, espero que vocês... A minha apresentação foi bem breve, mas eu agradeço aos Inteps e agradeço a oportunidade de estar apresentando, no caso, a minha temática, a minha pesquisa. Maravilhosa a palestra do professor Cláudio Mourão e o projeto que ele desenvolve é bastante rico e tem esse objetivo de registrar as performances artísticas para que futuramente as crianças surdas possam ter materiais para que elas pesquisem, não só crianças surdas, mas ouvintes que têm interesse na cultura surda. E o trabalho dele é um trabalho de extrema importância. e são 174 a 200 apresentações postados ali no canal do YouTube dele. Foi muito bacana. Agora, eu gostaria de convidar uma pessoa que desenvolve um trabalho muito bacana com as mídias sociais. ela é formada em química biológica voltada com uma pesquisa voltada para a educação e gestão, né? administração. E ela desenvolve um trabalho em mídias sociais e também estuda biociências pela UFRJ e desenvolve uma pesquisa pela UF, que é sobre legendagem e tradução para a comunidade surda. E ela é coordenadora do Departamento de Publicação e Departamento de Audiovisual da TV INS. E tem um currículo bastante rico e bastante reconhecido na comunidade surda por meio das mídias sociais. o nome dela é Roberta Saavedra. Por favor, pode compor o painel. Seja bem-vindo, Roberta. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. e principalmente nesse período que estamos passando da pandemia. Estamos tendo uma oportunidade muito grande de usar esses artefatos da tecnologia para conversar sobre diversos temas. e eu gostaria de começar fazendo um resumo sobre a minha formação. E depois, falarei sobre a minha experiência profissional na educação e também na WebTV, que é uma área voltada para jornalismo. Eu fiz mestrado na UFRJ, como o Bruno falou, na área de Química Biológica. Depois, me formei em jornalismo, mas eu sempre almejei a trabalhar na área das mídias e entender como as pessoas, e principalmente a comunidade surda, tinham acesso a essas informações. E também tive um convite da professora Vivian para participar de um projeto dentro da UFRJ, que havia um projeto, uma pesquisa que tinha enfoque a comunidade surda que havia dentro desse laboratório. e o objetivo era criar um glossário com palavras da área da ciência. E a Vivian me pediu para que eu fizesse uma pesquisa para saber se os alunos do curso eles conseguiam entender e internalizar aquele conteúdo e também ter acesso ao português na sua modalidade escrita. E eu percebi que muitos surdos tinham dificuldade na leitura, não identificavam os conceitos, não entendiam esses conceitos e também não conseguiam passar isso para a sua língua, sua língua natural. Então, eu comecei a me planejar e comecei a pesquisar em como a gente pudesse, em como poderíamos trabalhar trabalhar esses conceitos com os alunos surdos. E também para que eles pudessem ter esse conhecimento informal. Também percebi a necessidade de criar metodologias e estratégias na área das mídias para que eles pudessem ter esse assunto de uma forma mais clara. Então, esse projeto de pesquisa tivemos a oportunidade de criar uma plataforma no Facebook que se chamava Surdo News e era esse sinal. E falávamos sobre diversos assuntos, tudo em língua de sinais. e eu percebi que o processo não era tão simples assim, não era apenas adaptar. Nós precisávamos entender o que essas pessoas tinham de armazenamento voltados para conhecimento, quais eram os blocos de conhecimento que essa comunidade havia adquirido. Então, por exemplo, se as pessoas não tiverem acesso a essas informações, eles não vão conseguir entender o conteúdo. Então, principalmente a comunidade surda, eles precisam ter essas três categorias. Seriam intérprete, um roteirista especializado e apresentadores que pudessem sinalizar e adaptar esse conteúdo. E também comecei a pensar sobre a cultura, como nós poderíamos trabalhar em cima da identidade surda para que essas pessoas fossem bilingües e que elas pudessem ter acesso às duas modalidades e ter também todo o conhecimento e a compreensão desses assuntos. E o objetivo principal era formar esses surdos para que eles pudessem atuar na área jornalística. Então, começamos a pensar e criar novas estratégias para conseguir adaptar esse conteúdo. Então, por exemplo, quando um conceito não tinha sinal, adaptávamos, usávamos empréstimo linguístico, usávamos classificadores, entre outros recursos da língua. Caso se deparávamos com uma metáfora, precisávamos de novo passar por todo o processo de adaptação. E me reflete muito no período que estamos vivendo. Nós temos dentro da TV Ines uma equipe de apresentadores, intérpretes, roteiristas e diretores que trabalham em todo o processo. Então, por exemplo, a TV Ines, ela continua informando. Ela continua informando tudo o que acontece no Brasil e no mundo. A gente fala sobre o coronavírus, a gente fala sobre assuntos que acontecem todos os dias, como se prevenir, como se cuidar, como lavar as mãos. Todos esses assuntos relevantes para essas pessoas, nós tratamos através da TV Ines. Então, se vocês quiserem conhecer, vocês podem entrar. Nós temos Facebook, YouTube e no Instagram e no Twitter. Estamos em todas as plataformas digitais. E é muito importante sobre o que o Cacau, ele explicou, sobre a cultura, a identidade surda. Isso é de suma importância. Porque como informar pessoas que participam de uma comunidade, que participam de uma cultura sem levar em consideração. Isso é impossível. É algo que não podemos desvincular. Como poder trabalhar dentro de um processo, tendo a sua cultura, a sua identidade e, principalmente, valorizando a sua língua. Agora, nesse período de pandemia, de isolamento social, estamos tendo um grande desafio, que é trabalhar home office, trabalhar de forma remota. Então, ter que adaptar isso tudo está sendo um grande desafio. Então, por exemplo, o roteiro, a gente está usando a tecnologia, porque a gente não trabalha mais pessoalmente todos os dias ali. Então, a gente teve que se adaptar, pensar em novas estratégias, como usar a internet, mesmo sabendo que a internet pode cair ou outros problemas podem acontecer. Então, a todo momento, estamos se renovando, tendo novas ideias, sendo criativos. E isso é muito importante para a comunidade surda que eles tenham sempre esse acesso. Agora, em 2020, tivemos 200 mil visualizações. E sempre falamos sobre essas informações, sempre falando sobre coronavírus, sobre novas doenças, falando sobre problemas no Brasil e no mundo, que os surdos têm interesse. E eles podem pegar esse tema e pesquisar. Eles têm o contato com o que está acontecendo no mundo. E isso é muito importante. E agora, o que eu gostaria de retratar sobre mídia inclusiva, ou mídia bilingue. Algumas pessoas ainda não entendem e não conseguem separar. Então, por exemplo, a mídia bilingue é quando todos os processos são trabalhados através das duas línguas. Porque nós não podemos fazer um programa e depois colocar a língua de sinais. Não. Na TV Ines, todo o processo é usado a língua de sinais como língua oficial e a língua principal que norteia todo esse processo. Então, toda a edição, toda a tradução, toda a locução, todo o processo que envolve os programas são respeitados as características da comunidade surda, da sua língua, da sua identidade. Então, por exemplo, sempre quando falamos sobre política temos um grande cuidado para que a gente não possa defender um partido e de repente suar de alguma forma mal para outro. Nós precisamos ser neutro. Então, até isso, reflete na língua. Porque quando estamos num processo a gente precisa pensar em qual tipo de linguagem a gente vai usar para que esses surdos possam, eles mesmos, terem essa opinião crítica, desenvolver essa opinião crítica. É sempre importante também dialogar, conversar, perguntar aos surdos o que eles acham, também ter acesso ao conteúdo todo em Libras, passar para que eles possam fazer essa adaptação e adaptar da forma que a comunidade surda e suas construções que foram criadas dentro daquela comunidade. Igual o Cacau explicou sobre o... sobre o gestuno e também outras línguas de sinais, né? E isso a gente usa bastante. Porque quando não tem um sinal a gente usa um empréstimo linguístico dentro desse processo. o que é o processo. A gente usa um empréstimo linguístico e a gente usa um empréstimo linguístico que a gente usa... no nosso trabalho. E o que é o processo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O debate vai ser agora? Tem alguma pergunta? ou vamos deixar para o final? Eu fiquei com essa dúvida Alguém consegue me responder? Só no final, correto? Então eu gostaria de aproveitar a oportunidade Para pedir para que as pessoas que estão assistindo agora Essa live, entre no site do Facebook, no Instagram e no YouTube Porque caso tenha alguma dúvida, algum comentário Eu quero saber hoje e aproveito para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada Roberto explicou todo o processo Como funciona o trabalho na TV Ines E também como acontece esse processo De informar a comunidade surda dos acontecimentos aqui no Brasil Sabemos que tem muitos jornais E os surdos têm muita limitação Através de não ter um conteúdo acessível E a TV Ines trabalha para que esses conteúdos sejam acessíveis para a comunidade surda Faça o que a Roberta falou Entre no site, comente Pode perguntar Se vocês tiverem dúvida Entre no Instagram E vocês podem ver E aproveitar essa live Para tirar essas dúvidas com ela Aproveita esse tempo agora Para que a gente possa debater esses assuntos E tirar todas as curiosidades Tá bem? Essa live também está sendo transmitida através do YouTube Gostaria de convidar Um surdo Homem Ele é negro E participa de diversos movimentos E movimentos e lutas Contra o racismo Ele é formado pela UFRJ No curso de tradução e interpretação Licenciatura E também estuda Agora O curso de letras-libras Na UFRJ Ele participa de grupos De movimentos negros E tem como enfoque A arte Poema Literatura Visual binacular E faz esses poemas para outros surdos negros Falando sobre sua cultura Desculpa Biocultural Sobre essas duas culturas Gostaria de convidar o Wesley O intérprete consegue me ver? Prefiro quando eu estou vendo O intérprete Mas não tem problema Ok, gostaria de me apresentar Esse é o meu sinal A forma que a comunidade surda me reconhece Meu nome é Wesley Eu sou daqui do Rio O Bruno explicou Sobre a minha formação E está tudo certo E gostaria de apresentar Para vocês Esse tema aqui Alguém pode colocar os slides Pode ir para o próximo Primeiramente Eu gostaria de agradecer pelo convite E também a toda a equipe E a produção Que está por trás De toda essa live Por favor Por favor Você pode colocar novamente o slide O tema É evidências das culturas negras Literatura brasileira Fronteira e controle Próximo slide Irei fazer uma síntese Sobre a minha apresentação Literatura Fronteira E preconceito Temos diversos temas Beijo Wesley Wesley, espera um pouquinho Porque o intérprete Ele não está conseguindo te acompanhar Por causa da Por causa da sua janela Por estar muito pequena Vamos combinar o seguinte Você Sinaliza Pede para Para aparecer o slide E quando estiver o slide Você não sinaliza E aí você pede para Desligar Ou fechar o slide E aparecer novamente E começa a sinalizar Tudo bem? Então eu vou pedir para você Retornar um pouquinho A sua fala Obrigado Pode fechar Pronteira e preconceito Esse tema Existe um conceito de ovitismo Esse conceito é bastante antigo Que qualquer pessoa De qualquer raça De qualquer etnia Sentia Sentia muita barreira Muitas dominâncias E que não poderiam lutar E esses grupos Através de muito tempo E participando de diversos movimentos Tiveram seus empoderamentos E começaram A lutar E a defender os seus direitos Até mesmo Essas pessoas foram ditas Como incapazes E esse conceito Ovitismo Foi A comunidade surda Acarretou por muito tempo Também temos Pode colocar o slide Só volta um slide Tem um slide Que está escrito Clínica Visão clínica Pode fechar o slide Essa história É muito antiga E como todos já sabem A comunidade surda Sofreu muito Através dessa visão Clínica Porque pensavam Que os surdos Precisavam Falar oralmente Precisavam frequentar Fono Para que pudesse Desenvolver A oralidade E proibiram A língua de sinais E por que Aconteceu isso? Justamente Porque faltou conhecimento Sobre a comunidade surda Próximo slide Podem ler Podem ler Ok Pode fechar O primeiro tema O primeiro tema Fala sobre estereotipo Estereótipos E por que Nós temos esse tema? Sempre A visão que é retratada De um surdo É que ele não é capaz Que ele não tem Inteligência Ele não consegue Tomar as suas próprias Decisões Ele não sabe ler Ele não sabe escrever E isso Vem de muitos anos atrás Essa visão clínica Que coloca o sujeito surdo Como um deficiente Então, por exemplo Ele não consegue viajar Ele não consegue estudar Ele não pode Trabalhar Dentro de uma Grande empresa Essa visão É uma visão De muitos anos atrás Que foram criadas Justamente Por terem Essas pessoas Que falavam No lugar Dessa comunidade surda Estou falando De um momento Agora Mas que antigamente Isso foi bem pior Glad Perlin Uma autora Ela fala Que ser surdo É reconhecer A sua identidade A sua língua Poder conversar Com sua comunidade Através da sua língua natural Aquela que você se sente bem E vocês já viram Que conforme Os surdos Estão conversando na rua As pessoas estão rindo Olhando É justamente Essa visão É uma visão Distorcida Dos surdos Próximo slide Etnocentrismo Eu vou explicar Pode fechar o slide A palavra Etnocentrismo Eu vou dar um exemplo Para que vocês possam entender O Brasil Ele tem esse formato Então imaginem um círculo E nele não tenha nada E aí Encontra Um único objeto Na cor vermelha Uma cor preta Um amarelo E o vermelho Ele consegue se expandir O preto também O branco também Essas cores Começam a participar De um grupo E aí eu fico imaginando O Brasil Qual foi o primeiro povo Que estava presente aqui? Os índios Correto? As tribos indígenas Eles começaram A se expandir Começaram Em diversas regiões Do Brasil E diversas culturas Originas Depois viram Os portugueses Chegaram E encontraram Uma outra cultura Uma outra forma De viver E começaram A discordar E os índios Com medo Começaram a fugir E cada vez mais Os portugueses Começaram A dominar Toda a terra Depois houve a escravidão Os índios Começaram também A crescer Cada vez mais Essa comunidade Os portugueses também Os escravos também Sendo que A cultura De outros povos Começaram a dominar E com isso Os índios Começaram a Perder A sua cultura E também Foram desvalorizadas Né? E aí eu te pergunto A comunidade surda É igual a comunidade Ouvinte? Não A cultura A comunidade surda Tem a sua cultura A sua língua Então participando De diversos grupos Temos grupos De cadeirantes Surdos Cegos Então Fazendo uma analogia Com o Brasil É isso São diversos grupos Que participam E sempre vivem Em contato Próximo Um slide Pode fechar Esse título Literatura O que significa? Você Não sei se vocês Já encontraram Uma foto Que falava Sobre Esse tema Vocês podem Passar O próximo slide? Próximo slide Pode fechar Esse tema Literatura 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 Negra A pouco tempo Isso vem sendo Discutido E a pouco tempo Isso vem lutado Para que esses Esses surdos E essas literaturas Negras Possam ocupar Esse espaço Tendo em vista Que a comunidade Ouvinte E a comunidade Branca Sempre participaram Próximo slide Retorna um slide Para mim Ok Literatura Surda Negra E a sua luta Diveram diversos autores Negros Que escreveram Sobre as suas lutas E fizeram Seus poemas Suas narrativas Falando sobre assuntos Falando sobre A comunidade Ouvinte Branca A comunidade Branca Negra E a comunidade Surda Negra Próximo slide Ok A autora Bell Escreveu em 2003 Ela começou a pegar dados E entrevistar Diversos Artistas Que faziam Poesias E na pesquisa Dela Pode retornar O mesmo Slide E Entrevistando E tiveram diversos registros Em 2018 Em 2018 Aconteceu O Islã Em Chicago Depois desse acontecimento Começou a expandir Esse tema E o Islã Foi tomando conta De todas as regiões E até hoje Ele É usado Pela comunidade surda Como forma de se expressar E de protesta Próximo slide Ok 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 Pode abrir o próximo slide. Ok, pode fechar. Glad Berlin, Caroush Travel, escreveram sobre a cultura e a identidade surda. Escreveram sobre a cultura e os artefatos da identidade surda, e isso tudo através da língua de sinais. E não oral, foi feito através da língua de sinais. Elas trabalham na área da linguística, trabalham também com a gramática. Próximo slide. Pode pular esse slide, próximo slide. Lembra que eu falei sobre esses grupos de dominância, esses grupos ouvintes, né? E há também a minoria linguística, que luta toda a vida para reconhecer os seus direitos e terem a visibilidade e o seu valor. A comunidade surda também está dentro desse grupo, que luta através do seu dia a dia para mostrar a sua arte, sua cultura e valorizar a sua língua. Então, aqui a gente consegue ver diversos autores. Pode passar. Pode voltar. Novamente. E aí você vai passando os slides. Próximo slide. Próximo slide. Ok, pode fechar. Esses autores, poetas, apresentadores de islam. Eles participam de diversos eventos, que já vieram aqui no Brasil, diversas vezes. Encontro de surdos aqui no Rio. Em 2015, aconteceu um evento e eu fiz um convite para que eles pudessem participar. Apresentando danças, islam, poemas. Tiveram a Vavá, Aron, apresentaram poesias, islam e são dos Estados Unidos. Próximo slide. Próximo slide. E também aqui no Brasil, temos artistas que apresentam poesia, dança. Atores. E todos são brasileiros, negros e surdos. Estamos em um momento que precisamos mostrar o valor da comunidade surda e os seus potenciais. A Gabriela é uma artista que apresenta muito islam. E também visual vernacular. Olá, eu também faço algumas apresentações do visual vernacular. Tem a Priscila. Você pode aumentar, colocar no slide? No slide de cima, por favor, no slide anterior. Posso subir mais um pouco o slide? Não. Descendo, descendo. Slide anterior. Pode subir. Isso. Clica na imagem da Priscila para deixar a imagem em evidência. Tem a foto. Logo embaixo tem um link. Você clica nesse link, por favor. Vou apresentar um vídeo bem curto, para que vocês possam estar acompanhando. Mas parece que estamos tendo problemas de conexão. Não sei. Não sei. Bruno, eu estou com quanto tempo para apresentar? Bruno, eu estou com quanto tempo para apresentar? Tudo bem? Acho que na outra oportunidade eu vou deixar o link do vídeo no chat, para vocês terem acesso posteriormente. Vamos voltar. Posso encerrar aqui minha apresentação? Posso continuar? Ok. 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 Então, vou Continuando aí o que eu estava falando Sobre Essa temática que a gente estava Abordando aqui Sobre os atores E os poetas de Islã Que eles Apresentam essa temática Negra, ouvinte Que marca as questões As marcas Da escravidão E a gente tem Um certo modelo Para a gente, como referência Para a gente estar fazendo as nossas Apresentações E a Priscila Leonor Ela tem uma boneca Onde ela tem Ela faz essas apresentações Ela tem essa narrativa Voltada para a comunidade negra Isso tudo voltado com um modelo De uma comunidade De ouvinte Onde ela tem Um certo contato Uma relação de poder Muito grande E onde o ouvinte Ele precisa estar Equiparado também A nossa cultura A cultura surda Essa aqui é o O lance da minha palestra O que eu quero Abordar Além do mais Eu quero agradecer Aqui a minha Apresentação Então O Wesley Ele colocou Alguns links Infelizmente A gente não vai Dar tempo Para estar Apresentando Esses vídeos De poesia negra Onde a maioria Aborda essa temática De extrema importância Sobre o protagonismo surdo O protagonismo surdo E negro Que aborda a questão Das minorias Onde eles Encontram na arte As perspectivas Voltadas Para essas comunidades Ditas Minoritárias Agora eu quero Deixar A cargo De vocês Se vocês quiserem Responder As perguntas Em interação A gente vai ter Uma pergunta Para a Roberta Uma pergunta Para o Wesley E se vocês quiserem Vocês podem Deixar o nome De vocês No chat E a pergunta E o Intercept Vai fazer a tradução No chat Para a língua de sinais E posteriormente A gente vai Estar respondendo Colocando a tela Em evidência E quem for Responder Fica na tela Em evidência Dependendo de quem for Responder A pergunta Porque se a gente For colocar Os três Na mesma sala No mesmo painel Ficaria muito pequena A tela Então não daria Para o intérprete Ver o que o SUS Estava a dizer Vamos às perguntas Nenhuma pergunta Nenhuma pergunta A respeito Do meu trabalho Cerca do que Eu desenvolvo Sobre o projeto Bilingue O projeto Desenvolvo Na TV Alguma sugestão Também Pode subir a pergunta Se não precisa Tiver alguma no chat Você sobe Para aparecer na tela Parece que a pergunta Aparece no chat Do YouTube Mas a gente Não está tendo acesso A gente não está vendo Aqui as perguntas No chat Assim Nenhuma Nenhuma pergunta Só mesmo comentários E Opinões Eu não estou conseguindo Ver aqui Como que faz Para a gente Ter acesso Às perguntas Eu não estou conseguindo Eu estou ainda procurando aqui como eu faço para ter acesso às perguntas no chat, mas eu não estou conseguindo ler nenhuma pergunta. Ah, achei. Estou vendo aqui. Espera aí. Gostaria que você falasse sobre o impacto dessas novas tecnologias na comunicação de surdos. Como essas tecnologias auxiliam a questão da comunidade surda? Primeiramente, tudo voltado para a questão de projetos. E a tecnologia é um recurso de extrema importância, de experiência e de vida dentro da comunidade surda. Isso foi um processo para os surdos. Por exemplo, os recursos tecnológicos, por exemplo, as mídias sociais, por exemplo, os aplicativos que auxiliam a gente a ter acesso às informações, esses aplicativos ficam responsáveis de ter todo esse conteúdo acessível, tanto em livros quanto em português. Conteúdos esses considerados como bilíngues. E essa ideia é a partir desse projeto que a gente tem tanto de colocar legendas quanto colocar língua de sinais. E colocar esses dois recursos tecnológicos de maneira simultânea para que os surdos tenham acesso às informações. Onde as mídias sociais, por exemplo, o Facebook, o Instagram, são ferramentas de extrema importância e de muito valor. Porque a gente percebe que dentro dessas redes sociais há uma grande possibilidade de comunicação. A gente consegue se comunicar, colocar, expressar as nossas opiniões, agradecimentos. E também eu gostaria para vocês também acompanharem a questão a TV Ines, por exemplo. Como eu apresentei para vocês, essas questões da tecnologia, do uso das imagens, não adianta apenas colocar legenda, mas é importante colocar líbrias também, porque é de extrema importância para que o surdo tenha acesso às informações. e depois. E aí Obrigado. Tem uma outra pergunta que eu vou estar lendo aqui, que é a respeito da especificidade das tecnologias que promovem a questão da acessibilidade. E como que é essa experiência dentro da TV INS e também dentro da UFRJ? Como eu tinha dito, não adianta só colocarmos legenda ou janela de livros. Eu acho que a gente focar mais em uma característica mais específica, por exemplo, a gente usar esses recursos e posteriormente, por meio da comunidade surda, a gente conseguir feedbacks para a gente conseguir adequar os recursos tecnológicos em favor da comunidade surda. Por exemplo, a própria TV INS. É como se fosse 50%, 50%, metade e metade da cultura e identidade surda. Que tem essa importância de a gente utilizar tanto a língua de sinais por meio da nossa língua, onde a gente, por meio da língua de sinais que a gente compreende o mundo e o recurso de tecnologia assistiva seria um recurso de apoio. Muito obrigado aí pela pergunta. A Roberta respondeu aí os questionamentos. Isso foi de extrema importância. Agora eu vou estar abrindo para mais uma pessoa para responder as perguntas. O professor Cacau, o professor Claudio Mourão. E fica aí aberto para estar respondendo as questões. Obrigado. Então, estou esperando aí alguma pergunta. Obrigada. Obrigada. Me parece que não tem nenhuma até agora Vamos esperar Nossa, boa pergunta Então, existem Tanto a comunidade ouvinte quanto a comunidade surda A gente consegue produzir As mais variadas tipos de arte Com exceção da comunidade surda A gente tem essa barreira linguística Se a gente voltar para a comunidade surda A nossa produção de arte Tanto de gênero textual como poesia Ou você utilizar as mídias sociais Como, por exemplo, a TV Innes Onde a gente consegue ter um acesso a maiores informações Por meio dessas tecnologias Se a gente for acessar o universo ouvinte Só por meio do intérprete Por exemplo Em São Paulo existe o Itaú Cultural Que o sinal é esse aqui No Itaú Cultural Todas as sessões As performances artísticas São colocadas em térpretes de libras Onde os espetáculos, as performances Eles fazem um trabalho de bastante qualidade E é ali que a gente recorre A nossa maneira de se expressar No contexto da arte Muito obrigado 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 Então, primeiramente, a gente precisa observar que, há uns dois anos atrás, eu fiz uma pesquisa acerca da literatura dentro dos ambientes de escola e eu percebi que os professores não conheciam essa temática, devido a esse grande gap na formação desses profissionais. Por exemplo, nas escolas existem as disciplinas como matemática, português, mas isso só tem uma disciplina de literatura, mas não tem nenhuma sobre literatura surda. E poderia estar incorporada à grande disciplina de livros, mas devido ao horário ser bastante apertado, quase não dá tempo para abordar esse assunto. Então, a maioria não conhece as traduções literárias por parte da comunidade surda. Por outro lado, dentro das universidades, é um universo que tem crescido bastante, a literatura surda tem desenvolvido pesquisas em um tempo bastante recente. por exemplo, os cursos de letras libres possibilitaram bastante a gente conseguir ter acesso a essas disciplinas, coisas que nas escolas e em outros espaços nós não tínhamos esse espaço para abordar a literatura surda. E aí Obrigado. Então, a gente sabe que o Brasil é bastante, ele é imenso, por exemplo, a minha realidade é aqui no Rio Grande do Sul e eu conheço três escolas de surdos e que trabalham em diversas temáticas, por exemplo, aqui em Porto Alegre existem quatro escolas de surdos, são essas quatro, mas outras que dariam sete ou oito escolas, a gente sabe que são poucas, mas dentro do município, dentro do estado, dentro do município do Rio Grande do Sul, mas no estado eu já não sei, é uma área bastante delimitada, eu vou deixar para os outros convidados responderem se quiserem. Muito obrigado, Cacau, por responder essas questões de tamanha importância e a gente percebe que dentro das escolas ainda falta bastante a gente abordar a questão da literatura surda. Dentro da escola é um espaço que se faz necessário, porque ali tem um ouvinte que aprende as disciplinas de português, eles têm a língua portuguesa como língua majoritária e o surdo precisa ter o aprendizado da sua língua por meio da língua de sinais e por meio dela que ele vai ter acesso à literatura da sua própria cultura. E eu quero agradecer e muito obrigado pela sua explanação. Agora eu quero convidar para compor o painel e responder as perguntas o Wesley Rocha. Obrigado. É para responder a mesma pergunta? Obrigado. Então, respondendo a essa questão, é uma questão bastante importante, então eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, e ele tem um grupo de alunos negros e surdos que produzem materiais artísticos, literários, onde abordam diversos gêneros textuais que é voltado para a literatura. O INES produz materiais em audiovisual para que eles possam ter acesso, onde o INES já criou um canal onde eles publicam todo esse material a fim de difundir esse material para as crianças surdas. E dentro do INES, fora do INES, a gente tem essa pesquisa, por exemplo, tem o... Esqueci o nome, que é da instituição, o CIACS, por exemplo. Tem uma sigla chamada CADICAS, que é, no caso, é um projeto em parceria do Centro Integrado de Artes e Cultura Surda. Onde a gente produz ali todo tipo de arte e literatura nas mais variadas vertentes para ter esse objetivo de que a gente possa participar dos eventos para que a gente possa divulgar essa questão da literatura. Por exemplo, o CNS, que é o Congresso Nacional de Surdos Negros, ele traz essa questão da juventude negra para estar se empoderando na sociedade. E a arte é um recurso cujo é um divisor de águas para a gente estar difundindo toda essa informação. Mas a gente sabe que esses congressos que a gente participa, ou utilizar o próprio canal do YouTube, o INES tem uma página que fala a respeito desses materiais produzidos, esses materiais voltados para a arte. E isso auxilia bastante. A próxima pergunta... Essa é uma outra pergunta. Eu estava aguardando, já respondi a pergunta da Silvia. É um prazer, muito obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta, ótima. Só que o mais importante, tanto que o Wesley, o Cacau e a Roberta falou, é que possamos continuar produzindo nosso trabalho sobre a cultura e identidade surda. Cujo objetivo, como o Wesley mencionou, tem essa finalidade de estar buscando todo esse material voltado para a arte e publicando nas mídias sociais, nos sites, nos blogs, a fim de apresentar todo esse material. Igualmente, o projeto do Cacau, que é um projeto bastante abrangente, um trabalho de extrema importância, e a Roberta, cujo, desenvolve um trabalho de extrema importância na TV INES, e utiliza as mídias sociais, as redes sociais, para estar divulgando as informações na sociedade, por exemplo, em tempos de pandemia, para que nós possamos estar acompanhando as informações. Eu quero agradecer a todos os paneleiros que comporam o painel e eu quero estar encerrando essa live. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam e estiveram junto conosco.